Música Muito boa tarde, estamos começando mais um radar aqui dos estúdios da TVE. Agora faltam exatamente 29 minutos para as 7 horas da noite. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. No programa de hoje, o som ao vivo fica por conta do músico, compositor e poeta Ronald Augusto, que é dos poetês, e está aqui no estúdio para mostrar seu trabalho solo. Continuamos com a cobertura da 41ª edição do Festival de Gramado. E agora o radar está com uma novidade. Hoje o programa pode ser assistido ao vivo através da nossa página no Facebook. Nosso endereço é Radar TVE. Nosso objetivo é até o final de agosto chegar a 10 mil curtidas. Hoje nós já temos 7 mil. Então avisa lá os amigos, curte lá e compartilha. Vamos de música para começar o radar. Desta quarta-feira a gente curte o som ao vivo do Ronald Augusto. Vamos lá! Música Cublai, cublai, cã é tarde Não vai dormir agora Passaste pelo tempo Fogem a coragem ora Teu império foi longe demais Sonhos não cabem na noite Estás muito velho, velho, cublai Palácio é barraco Sem ponte Vieira Cublai, cublai, logo terás tudo Também trilhas a percorrer Imensas planícies, picos escuros Alma prima e mora a revolver Cublai, cublai, cã é tarde É noite e logo virá manhã Encontrarás o fogo que arde Lembrando o mundo é uma maçã Música 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 O raio da canha é tarde A gente assiste agora uma reportagem com o cineasta Emiliano Cunha Ele é diretor de Tomou Café e Esperou O filme ganhou o prêmio de melhor desenho de som na mostra de curtas gaúchos Participa da mostra nacional e concorre a Kikitos que serão entregues no sábado Emiliano Cunha também falou do longa cinco maneiras de fechar os olhos O filme foi realizado como trabalho de conclusão no curso de audiovisual da PUC E tem direção coletiva O longa será exibido nesta quinta-feira na mostra de cinema gaúcho Confere aí a matéria com o Emiliano Bom, Tomou Café faz parte de um processo bastante peculiar Eu estou no meio de um mestrado, né? Então eu estou estudando muito cinema de fluxo Eu estou imerso nesse universo cinematográfico Num acordado, depois de um sonho, que eu tive essa ideia E eu fui trabalhando ela na minha cabeça um tempo E pensei, mas essa ideia eu já vi em algum lugar E eu me lembrei Catei nos meus livros de cabeceira E lembrei que eu tinha lido um conto Que tinha tudo a ver com essa história Então era um conto de um amigo da família Eu fui conversar com ele para ver se eu podia adaptar a história E no fim, a essência do conto está lá Mas a gente tem toda a liberdade para trabalhar em cima O filme é uma coisa completamente diferente Eu sou fã do filme do Hania Quando eu escrevi o roteiro, primeiro tratamento Na semana seguinte eu fui assistir o filme E falei, cara, não, não é agora que esse filme vai sair Eu brinco que ele me ligou e falou Cara, vou fazer um longa, deixo curta para ti Vai aprender um pouco Mas o interessante, eu acho que no cinema É que as coisas acontecem e meio que brotam ao mesmo tempo Sem ter controle Então, como eu adorava muita ideia E eu acho que o filme do Heineken é um pouco mais visceral Acho que o café é mais afetivo Trata dos espaços Das coisas não ditas É um pouco mais sutil, eu acho E eu acho que sim, acho que é um tema em voga Eu gosto muito de trabalhar essa coisa Do não mostrar, do não dizer Da falta de diálogo Que o filme, né, ele é sem diálogos Mas entre eles houve alguma coisa durante aquela vida Mas é um filme, acho que, bastante sensível Acho que, eu fico muito feliz com o trabalho do Milton também Que ele conseguiu expressar muito, acho que, no corpo dele Na expressão dele foi fantástica Costumo propor um fato a se lidar Um acontecimento que o personagem vai lidar com aquilo Então, tem muita atmosfera sensorial Antes do que contar a história Um acontecimento sucessivo de conexões lógicas Então, o Milton, quando ele leu o roteiro pela primeira vez Que tinha uma página, eu acho Ele absorveu a sensação Que é uma leveza Ou lidar com aquela situação Do seguir em frente De um certo pragmatismo Que é horrível de se lidar Mas tem que se lidar É a janela que vai ser aberta Então, tudo aquilo a gente precisava botar no corpo dele Então, o Milton me propôs Algum arrastar de pés O ombro, né E eu fui A minha tarefa foi cortar um pouco Eu não queria que fosse muito pesado Eu queria que tivesse a leveza, né A gente estava conversando Em que a sessão foi toda muito ruidosa, né Tinha muito diálogo, muita trilha Eu estou num momento super repulsivo aí Esses excessos, né De te impulsionar a sentir algo Ou querer explicar alguma coisa Então, um filme silencioso Cheio de sutilezas Tem uma construção sonora fantástica Do Tiago, do Marcos e da Rita A trilha do Felipe Pupere Eu achei no tom certo, assim Para o final Sem desbancar para um melodrama O Marcos Lopes Que fez a captação direta do som Fez uma construção de paisagem Para uma cena que não estava sendo gravada Então, era eu dirigindo com ele Sem olhar para a Ana Maria Manielli Que fez a Marina Jovem E para o Marcos Versa Que fez o Carlos Jovem De costas para eles Olhando para o quadro Tentando entender a espacialidade dos sons E as intenções dos atores Então, ter ganho esse Eu acho que eu Mandar essa parte foi merecido Por trabalhar com Muito bem com os silêncios Eu acho Fantástico no cinema O Cinco Andes A gente ficou muito feliz De estar exibindo aquele engramado Ele é um processo De formação do curso E um processo amplamente coletivo São cinco diretores Três roteiristas Quinze argumentistas E poder Eu acho que é um filme Que também fala muito Do sensível Ele é um filme também Silencioso E é um filme super bem recebido Pelo público em geral Que é muito bom Eu acho que Ter essa janela aqui Mostrar para Para todo mundo Para o maior número de pessoas possível Eu acho Fantástico assim E estou louco para conversar Com o público depois Saber o que acharam Muito feliz Eu vejo uma história Que minha mãe sempre me contava É sobre uma raposa Que morava na floresta Já estamos de volta com o programa Radar Nesta quarta-feira A gente está recebendo o Ronald Augusto Está fazendo um som ao vivo Está mostrando o trabalho solo Ele que é dos poetês Mas antes de enrolar mais um som Quero lembrar que a gente também está ao vivo Agora pelo Facebook A nossa página é Radar TVE Avisa os amigos lá Interagem com a gente É muito importante que mais pessoas Curtam essa página Para que a cultura local Ela se divulgue mais Já que o Radar é um programa Que mostra sempre a cultura local Também a gente tem convidados aí De nível nacional e internacional Mas o nosso objetivo É sempre fomentar a cultura daqui E quanto mais pessoas curtir Mais pessoas vão assistir os nossos artistas Vamos curtir mais um som Que a gente ouve agora, Ronald Agora é forasteiro Será de surpreender Do estafeta no lugar Seu modo de tecer E assim ser expressado Sem dizer de onde E o caminho Se veio de longe O amor Então deixou Quantas luas Recusou Quantas luas Esburrou Será que vai partir Já parece do lugar Não trata com ninguém Nem se deixa precisar Sua voz Ninguém ouve Seu silêncio é de pesar Suas mãos Não são rudes Mas não para De lutar Quantas luas Recusou Quantas luas Esburrou Quem lhe deu Onde pousar O que vem a nos dizer Quem mandou Lhe avisar O que pode Nos fazer Será que vai partir Já parece do lugar Não trata com ninguém Nem se deixa precisar Sua voz Ninguém ouve Seu silêncio é de pesar Suas mãos Não são rudes Mas não para De lutar Quantas luas Recusou Quantas luas Esburrou Esburrou Quem lhe deu Onde pousar O que vem a nos dizer Quem mandou Lhe avisar O que pode Nos fazer E aí Continuamos falando do Festival de Cinema de Gramado, os gaúchos Fabiano de Souza e Milton do Prado apresentam o curta que tem como título Os Filmes Estão Vivos, que participa da mostra competitiva de curtas nacionais. A sinopse é o seguinte, todos os anos o crítico de cinema Enéas de Souza faz uma viagem para Paris. Durante seis dias de janeiro de 2013, ele assistiu a um filme por dia e reviu sua relação com o cinema e a cidade. O curta será exibido novamente em Gramado no dia do lançamento do número 22 da revista Teorema, publicação gaúcha com resenhas e críticas de cinema. Confere o VT, depois do VT a gente volta batendo um papo com Ronald Augusto aqui no estúdio da TV. Estamos aqui ao lado do diretor Fabiano de Souza, ele que dirigiu o curta Os Filmes Estão Vivos. Fabiano, o seu pai é um grande crítico aí do nosso cinema, o Enéas de Souza. Qual foi a influência dele na sua trajetória hoje? Olha, falar da influência de um pai na trajetória de um filho é uma coisa muito complexa, né? Mas eu acho assim que com esse filme, Os Filmes Estão Vivos, que eu fiz em co-direção com o Milton do Prado, a gente tenta, na realidade, acompanhar o pai em algumas sessões de cinema para buscar mostrar para as pessoas o pensamento vivo dele, né? Não exatamente as coisas que ele já pensou, isso seria outro filme. Esse filme busca, então, radiografar um dos momentos mais prazerosos do cinema, que é não só assistir os filmes, como conversar, debater sobre esses filmes, né? Então, talvez, uma das influências, não dá para detalhar todas, mas uma delas seja justamente assim, como a gente consegue conversar sobre uma história, sobre uma imagem, sobre um som, e fazer disso uma ode à vida. E você também é um dos criadores da revista Teorema, que é uma publicação aí que temos semestrais, né? Gaúcha. O que nós podemos esperar dessa edição, 22ª edição para Gramado Especial de Gramado? Pois é, a Teorema 22, ou 22ª, ela é, vamos dizer assim, ela acontece, vai ser lançada num dia muito especial, que não só é um dia que nós vamos ter aqui um debate sobre realizadores críticos, né? E, ao mesmo tempo, no dia que vai passar o nosso filme à noite. E, nessa Teorema, a gente pode acompanhar, por exemplo, um artigo do Enés de Souza sobre Django Livre, né? Que é um filme que ele fala rapidamente dentro dos filmes Estão Vivos. Então, esse tipo de proposta me parece muito interessante. Mas a gente tem, como sempre, né? Os artigos dos editores, né? Do Milton do Prado, do Marcos Mello, da Evonete. Flávio Griland também é editor, em alguns números ele não consegue tempo para escrever. Mas, enfim, a gente tem isso sempre com alguns convidados, né? A gente tem, por exemplo, um artigo sobre um dos filmes que, em Porto Alegre, está muito falado, que é o filme Tabu, né? O filme português. Então, o que a Teorema procura fazer é uma espécie de balanço daquele semestre, não se preocupando tanto com, ah, ser um furo de reportagem, embora, às vezes, aconteça algumas coincidências, como esse próprio caso do Tabu, né? Que é um filme que já vinha rolando em mostras, em pré-estreias, e agora está uma grande discussão em Porto Alegre sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, assim, o Django Livre, que já é um filme que passou no Oscar, então, às vezes, as pessoas já fecharam um pouco o seu conceito sobre o filme, e, de repente, a Teorema aparece, não para dizer o conceito é esse, mas para dialogar com aquilo que as pessoas estão pensando sobre cinema. Muito obrigada, Fabiano, por participar por aqui. Nós vamos continuar no Festival de Cinema de Gramado, acompanhando tudinho. Valeu, Lisiane. E a TVE continua fazendo essa cobertura da 41ª edição aí do Festival de Gramado. A gente continua acompanhando e mostrando para vocês aí o que está acontecendo por lá. A gente bate agora um papo com o Ronald. Como é que está, Ronald Augusto? E aí, Pia. Tudo bem? Quem é esse pessoal que está te acompanhando hoje aqui? Bom, então, o pessoal que está comigo é o Leandro Steisen, guitarra, maravilha. Rogério Gil, no contrabaixo. Na bateria, o Cristiano Ungert. Pessoal que conheço há tempos e músicos de primeira qualidade. Legal te receber aqui no Radar. Legal, fico contente também. Conhecer o trabalho solo, né? Tu já veio diversas vezes com um poetês aqui, né? E me diz uma coisa, o que surgiu primeiro na tua vida, né? Tu também, até poeta, né? Até crítico de poesia, até editor. Surgiu primeiro a literatura ou foi a música que te chamou a atenção? Na verdade, surgiu primeiro a vontade de criar. Eu percebi que tinha necessidade de criar alguma coisa, assim, na área da arte. E aí, mas elas começaram simultaneamente, assim, um desejo pela música e depois eu comecei a escrever poesia, né? Mas dá para dizer que começaram, assim, ambas, juntas, assim, sem uma prioridade para uma e outra, né? E como é que funciona na hora? Tem poesias que tu faz que não tem a melodia, que depois os companheiros te ajudam ou tu mesmo consegue fazer a melodia ou vem tudo junto na hora da composição? A poesia já tem a melodia da poesia mesmo. A poesia, para mim, não precisa do apoio da música, da melodia, por exemplo. Quando eu faço um texto para uma música, não é um poema, eu chamo de letra, né? Eu não gosto de chamar de poesia. E aí eu prefiro fazer primeiro a melodia, a música, e depois colocar a letra naquela melodia. E a poesia já tem a música dela, que é uma música de livro, a música do silêncio do livro. E fora o seu trabalho solo e os poetês, tu já está compondo para outras pessoas, né? Tu teve um grande destaque aí, junto com a Simone Raslan, né? Ela levou o melhor prêmio do Açorianos de 2012, que foi esse ano que ela ganhou o prêmio. Um descaço, né? Cara, também tem um show muito legal. E como é que foi essa parceria com ela? Foi muito legal, muito legal. Embora, claro, o disco da Simone, os discos do Marcelo de Lacroix, que tem um monte de parceiros, eu gosto de dizer, em tom de brincadeira, que eu sou pé quente. Todo mundo que faz parceria comigo acaba ganhando o Açorianos. Mas nos outros discos tem outros, eles devem achar a mesma coisa. Mas eu quero acreditar nessa minha ilusão. Mas foi muito legal a parceria com a Simone e o Álvaro Rosa Costa, porque eu fiz as letras no fim de semana. É mesmo. Demorou um pouco para eles me mandarem o material. Quando me mandaram, já estava em cima da hora para fazer a gravação final nos estúdios. Eu tive que fazer em cima do laço. Mesmo assim, o resultado saiu bem legal. Legal, cara. E esse trabalho que você está apresentando, quando é que você vai gravar e vai ter isso em disco? Ah, eu não sei ainda. A gente gosta muito, eu gosto, e o pessoal também, a gente gosta de ensaiar, deixar as músicas bem arrumadas, bem legais. E a gente está ensaiando agora para fazer um show. Primeiro projeto é esse. Primeira ideia, primeira realização, um show. Porque a gente vem fazendo shows há tempo já. Mas tem, acho que uns dois, três anos que a gente não toca em show mesmo. Porque tem a coisa dos poetês, outras atividades. Então, a gente está ensaiando agora para fazer o show em algum lugar. Legal, Ronald. Quero agradecer a tua presença no Radar de hoje. Muito legal. E quero dar o toque que entra lá na nossa página, Radar TVE. Vai ter lá o link do SoundCloud com as músicas do Ronald. A galera pode conferir lá. E também vai ter o blog, o teu site, né? Vai ter um linkzinho lá no site para conhecer o trabalho do Ronald aí também. Para fazer a sua fazenda. Falou? Muito obrigado aí. Boa sorte no projeto. Vamos curtir mais uma música aí. Vamos. Valeu, pessoal. Boa sorte no projeto. Boa sorte no projeto. O céu todo aberto nem fazem nem tem, fazem a cabeça e o coração. Uma noite sem música, um dia de cão, a juro, o silêncio sem quebrão. Se inscreva. Se inscreva. Uma puta ideia que põe o homem público No olho da rua E debaixo da saia da minha filosofia O sol, a luz do dia Uma puta ideia que põe o homem público No olho da rua Uma puta ideia que põe o homem público Esse é o Ronald Augusto A gente tem mais um tempinho aqui, Ronald Então eu queria te perguntar um negócio, cara Que eu fiquei muito intrigado, acabou não dando muito tempo Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas composições Que tu apresentou aqui Falasse sobre essa que tu acabou de tocar Teve o Forasteiro também E o Kublai Khan, né? O Kublai, exatamente Das três músicas Uma é uma parceria com o Dedé Ferlauto O irmão do Léo Ferlauto Amigo meu Já falecido Grande pessoa E as outras duas são parcerias minhas Comigo mesmo São letra e músicas minhas Com essa sonoridade mais pesada Que o pessoal da banda trouxe Eles são meio insanos Com isso a gente faz Cara, me diz uma coisa Tu sendo músico Trabalhando com poesia Quando tu é crítico Como é que fica essa parte? Não, eu tenho várias vidas Duplas, triplas Quádruplas Uma delas agora é o trabalho de crítica Mas eu consigo separar bem Eu sei o que é receber crítica E sei também o que é fazer a crítica Mas na verdade eu me encaro De uma maneira simples A crítica é uma leitura É uma forma de falar sobre um objeto qualquer Que pode ser um objeto de arte Pode ser a sociedade Pode ser o que bem entender Então é só uma leitura Por mais que um juízo crítico Seja, digamos assim, devastador Ele é só uma leitura Ele não é, digamos O ponto de vista definitivo Não é a leitura Chapa branca, digamos assim É só uma leitura Que pode ser questionada Pode ser replicada Como de fato acontece Certo, legal Então mais uma vez Quero agradecer a presença de vocês Aqui no estúdio da TV Obrigado, Radar Firme, Radar E o músico Nenung Se apresenta novamente Com o projeto Dragão Sua mais recente banda Depois de Barato Oriental E Dharma Lovers Ele faz show amanhã Quinta-feira A partir das 10 da noite No projeto Ocidente Acústico A abertura da noite Fica por conta de Carlos Pontual Além do show O grupo irá apresentar A proposta de financiamento coletivo Para a gravação do projeto Dragão Antes de chamar o clipe Eu quero dar o toque Para vocês da nossa página Entra lá na nossa página Curte a nossa página Lá, Radar TVE Porque o nosso programa Agora está passando ao vivo Lá um pouquinho antes Às seis e meia Já tem lá o iconezinho À direita Em cima da página Para a galera assistir Ao vivo o Radar Então avise os amigos Compartilhe essa ideia Já que a gente quer Divulgar cada vez mais A cultura local Que é feita aqui No Rio Grande do Sul A gente assiste agora Para finalizar o Radar de hoje O clipe da música Sereno Ato Valeu E até mais O clipe da música Ludicidez, brilhou no olhar Insatisfez, joguei pro ar Procuro ponto pra desembestar Procuro ponto pra desatinar Procuro ponto da alegria Você e eu, em Edson Desconfusão, larga a visão Nós unidos num sereno ato Um ritmo preciso pra poder me perder no céu Procuro ponto pra desamarrar Procuro ponto pra desembestar Procuro ponto pra desatinar Procuro ponto pra desatinar